Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E é pessoal, no último vídeo a gente destruiu ali um núcleo pestilento, né? Até fácil. Esses tiros aqui, pessoal, que eu tô ouvindo, o pessoal tá dizendo aí que é bug, né? Depois da atualização. Mas a princípio não me atrapalhou isso ainda, né? Então, tô tranquilo, né? Uma coisa que eu quero fazer, né pessoal? Eu quero trocar aqui o personagem e usar o Jerônimo, tá? Que o Jerônimo ainda tá aí como recruta, né? Então vamos dar uma ousada nele, pra gente até tá melhorando ele, né? Se eu só trocar a arma, acho que eu não botei aquela nossa besta nova que a gente comprou em ninguém aqui ainda, né? Cadência de tiro... Não, tá aqui, ó. Show de bola. Ela, ele tá com uma faquinha a mais ali no inventário, deixa eu tirar aqui logo, também. E a gente pega ali, já vamos fazer umas flechas ali pra ele, também, né? Deixa eu só pegar aqui disso aqui e disso aqui, né? Pra ele também. E a arma, acho que vai aquela ali mesmo, deixa eu ver se tem alguma espada daquelas que eu curto por aqui. Tem, tem uma quebrada. A gente só conserta ela ali rapidinho, né? Porque a gente já tem coisa pra gente tá fazendo, né? Então deixa eu acelerar aqui pra gente... Vou gastar 67 só. Beleza. A besta a gente recém comprou, né? Então tá tranquilo. Modificação, né, pessoal? A gente comprou uma modificação pra gente tá colocando aqui, né? Cria flecha, melhor a sua habilidade de criar flechas de besta e flechas leve. Fabricando mais pelo mesmo... Pelo mesmo custo, né? Então isso aí que a gente vai tá colocando, né? Porque a gente vai tá fazendo aí agora sempre bastante... Flecha. Acho que a modificação tá sendo colocada ainda. E eu não tinha... Uma fabricação, uma flecha, uma flecha, uma flecha besta. Tá, beleza. Deixa eu só cancelar ali. E olha aí, ó. Dele tiro, né, pessoal? Dele tiro, 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 né? Só botar a criar aqui porque a gente precisa das flechas aí pra gente tá saindo. Aí eu coloco aquilo ali pra ficar modificando aí enquanto a gente vai fazer o que a gente tem que... Que fazer, né? Que mesmo, ó, pessoal, eu tava vendo que tem uma sobrevivente aqui, ó. Pedindo ajuda, né? Então a gente vai ir aí. Vê lá se a gente consegue tá... Tá ajudando ela, né? Deixa eu marcar ali. Vamos pegar o nosso carro. A gente vai com o nosso... Carro. Rápido mesmo, né? Vamos deixar aí o outro guardado por enquanto. Deixa eu só pegar aqui, ó. Acho que um galão de combustível pra nós e a gente já vai lá ver isso aí. Beleza. Deixa eu ver como é que tá. Tá cheio a mala. A gente tinha um galãozinho aqui. Ah, não. Ele vai pra mala. Esquece que eu tô falando, né? Show de bola. Uma fuga rápida. E tem uma atividade sobrevivente aqui perto. Mas acho que vamos nesse uma fuga rápida aqui primeiro. E depois a gente vê aquela atividade sobrevivente aqui perto, né? Uma horda aí passando, ó. Caraca, uma horda não, né? Duas hordas passando ali. Caraca. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, é mais pra frente lá que a gente tem que dobrar à direita e ir atalhando o caminho ali por dentro, né? Só não vou com a ambulância aqui agora pra não perder muito tempo, né, pessoal? Senão a gente estaria perdendo muito tempo aqui se tá indo com a ambulância, né? Com a ambulância não, né? Que agora não é a ambulância, mas é o... O vandito. Nossa, né? É a ambulância transformada, né? Mas vamos lá. Tá, vai pra casa da fazenda isolada, onde a reflexão está escondida. Passar aqui rapidinho, que eu acho que é aqui. É aqui mesmo. Opa. Show de bola. Aqui eu acho que nunca cheguei a usar esse caminho aqui, né? Acho que não. Não tenho certeza agora se a gente utilizou ou não esse caminho aqui. Ó, instalação concluída lá, né? A gente vai fazer aí com o mesmo custo, vai fazer mais... Mais flechas, né? Sei que tem arma pra usar e tudo mais, mas eu tô curtindo muito aí. A gente tá utilizando... A besta. Assim a gente não atrai zumbi, né? E essa besta aqui, ela é repetição rápida, né, pessoal? Então, é muito boa. Show de bola. Vai vir um zumbi atrás de nós aqui. Deixa eu só atropelar ele pra poder olhar o mapa novamente. Beleza. Aqui a gente tem que sair à esquerda. E lá na frente a gente pega a direita, né? Aqui já? Acho que é, né? Ou não era? Não. Não. A gente tem que atravessar a ponte lá na frente, né? Vamos lá correr lá pra ver se a gente... Talvez salva essa sobrevivente aí, né? A gente já chegou em alguns lugares aí que a... Sobrevivente... Já tinha morrido, né? A gente não conseguiu chegar a tempo pra estar ajudando. Show de bola. Vamos subir por aqui mesmo. Tá olhando aqui pelo meio do mato. Dá pra não cair ali. Show de bola. Ah, aqui tem coisa nesse container aqui pra estar pegando, pelo jeito, né? Mas a nossa missão é... Aqui. Só finalizar esse... Zumbi aqui logo. Show de bola. E agora vamos ver ali, né? Fale com a flexão. Marquei ela. Graças a Deus, você não é um daqueles canibais. Eles estavam aqui agora há pouco. Canibais de verdade. Tem alguns... Amigos por perto que podem ajudar. Adicionar a flexão como seguidora. Para a clave dos sobreviventes. Ixi. Olha a treta, hein? Olha a treta, hein? Mas vamos lá. Se eu não soubesse que eles são os canibais, né? Estaria tranquilo, mas eu sei que eles que são os canibais, né? Que ela tá falando. Mas vamos ali ver qual que era ali agora, né? O telefone em casa aqui, tocando para variar, né? Esse telefone aí vai acabar cancelando esse troço aqui. Só incomoda em vez de ajudar. Beleza. Matei, né? Levando aqui a flexão no enclave dos sobreviventes, né? Cadê? Quem que a gente tem que... Pessoa que eu mais que acabaram de me atacar. Se foda. Opa, eu sabia que ia dar runha, hein? Opa, eu sabia que ia dar runha, hein? Ei, nós não queremos você por aqui. Vá lá. Não, mas eu só tô errando as... Vai, 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 vai. Corre, meu. Ixa. Vamos lá, temos que matar esse enclave aí agora, né? Como é que tá vindo os três pra cima? De uma vez. Relaxa, deixa eu ver se eu consigo, ó. Aquela horda vindo pra cima, ela ali, a fugindo da horda. Beleza. Ah, tá. Dei um por trás aqui me pegar. Show de bola. Agora eu vou pra cima aí do... Do enclave aí, ver o que a gente consegue fazer, né? O problema é que eu não posso entrar lá dentro assim. Que eles vão me pegar se eu entrar lá dentro dessa maneira, né? Dois já foi. Morre. Morre. Matamos o enclave dos canibais, hein, pessoal? Deu um trabalho. Vai recarregar? Sério? Já era. E já era o enclave dos canibais aí, hein? A gente sabia que isso aí uma hora ia acontecer. E foi agora e eu não esperava por isso, né? Mas, beleza. Agora vamos dar uma vasculhada aqui no corpo deles aqui, ver o que que tem aí pra gente. Vamos dar uma busca rápida aqui. Tirar aqui um... Um printzinho aqui, né? Nessa miniatura de vídeo aí. A gente matando o enclave dos canibais. Deixa eu matar aquele... É lá, acho que ele venha me incomodar daqui a pouco. Olha aí o que eu disse. A besta é boa, né, pessoal? Ajuda bastante aí. Tem coisa ali que eu vou deixar pra trás nos corpos aí. Senão a gente não vai conseguir estar levando tudo, né? Aqui e aqui, beleza. E aquela sobrevivente se mandou embora? Pelo jeito foi, né? Não sei se ali dentro agora tem alguma coisa por ali. Agora que eles não estão mais aí, né? Que tem como tomar como posto. Avançado, mas acho que não, né? Deixa eu entrar aqui pra ver, mas acho que não. E não tem nada pra estar pegando. É, não tem nada aqui, não. Show de bola. Matamos aí o enclave aí dos... Os canibais, né? Show de bola. Deixa eu só dar uma olhada aqui. O que a gente já tá fazendo, né? A gente tem aquilo lá perto da nossa... Enclave, tá? Mas tem aqui, ó. Também, pessoal. Que me falaram que eu matei uma sobrevivente lá perto do agente de recompensas, né? Agora eu não me lembro o nome lá. Desculpa aí por eu não me lembrar aqui na hora do vídeo aí pra estar falando, tá? Mas a Kyla aqui, ó, pessoal. Que a gente perdeu. A gente acabou matando ela lá do lado do agente de recompensas. E eu nem tinha percebido, né? Só que aí o inscrito percebeu o Major alguma coisa lá. O nome lá. Do perfil dele lá. Só que agora eu não me lembro aí o certo, tá? Desculpa aí. Deixa eu só pegar aqui. A gente tem que sair à esquerda e pegar... A direita depois, a primeira, né? E vamos lá tá dar uma olhada no corpo dela, né? Antes que a gente volte lá. Mas com a besta a gente conseguiu tá aí, eliminando ali o enclave dos canibais, né? Aqui. Aqui à direita agora. Olha o que que tem. Um colossal. Eita, não era pra bater do lado do colossal aí, não. Eu não quero mexer com ele aí agora, não. Vamos embora. A coisa que eu tinha que matar era mais dois inchados usando a besta aí. Pra gente tá conseguindo pegar a recompensa ali no... Com a gente de recompensas, né? Matei dois já. Beleza. Ó, um selvagem. Sério que dá pra passar por dentro, assim, da água. Tá, me pegou, me pegou. Sai, 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 fora. Vai fora só porque tinha um zumbi junto, mas ele, se eu pegar ele sozinho, eu levo ele. Sai, 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 sai. Oi, zumbi. Morre. Não, finaliza. Já era. Acho que sai aí, se eu não me engano, sai todo o barulho aí dos botões aí, apertando do controle, né? Os botões. Aqui, ó. A Kyla aqui, ó. Ficou até voando. É, a gente tinha algumas coisas aqui com ela, né? Tá dura. Flecha, ó. Essa espadinha aqui. Levar as flechas também. Não vou conseguir levar tudo, né? Essa besta aqui a gente tem lá bastante, mas... Vou levar ela de volta também, né? Aí tá o agente de recompensa. Não adianta eu falar com ele que eu tô com... Olá, meu amigo. Eu acredito que eu tenho uma desafio. Na verdade, eu tô com duas só ativas. Mate 40 zumbis com armas com lâminas. Hum. Aí vamos ganhar essa... Tá o ancestral ali, né? Isso ali é coisa nova que apareceu, porque não tinha isso aqui. Beleza. Vou selecionar essa aqui. Que vai ser fácil aí pra gente tá concluindo. Ah, princípio, né? Ó, flecha leve. Show de bola. Deixa eu só entrar aqui no carro novamente. Ó, a gente tá com... A ameaça zumbi em casa. Daqui 8 minutos. Beleza, vamos voltar em casa então, né? Tá em casa e aquele sobrevivente é lá próximo. Então a gente resolve essa situação aí do ataque zumbi na nossa casa. E depois a gente... Vai aí... Ver aquela atividade de sobrevivente lá perto lá do nosso enclave lá, né? Dá pra passar por aqui? Dá. Vamos de bola. Vamos atalhando por aqui já, que dá pra fazer isso. Vamos metendo um atalho aqui, né? Ali não vai dar pra passar, né? Tem uma montanha no meio do caminho. Eita, aqui não dá pra descer. Agora não sei o que eu fiz aqui, né? E eu quis sair andando de qualquer jeito aí, pra qualquer lado. Deu nisso, né? Ah, tá, vai, sai. Não dá pra eu me achar aqui de novo agora, pra eu voltar lá pra eu... Ah, tá vindo mais zumbi. Vai, vai. Quero parar e olhar o mapa, mas... Quero parar e olhar o mapa, mas... Quando tiver zumbi aqui incomodando, não... Não rola, né? Se eu pegar a esquerda aqui, a gente agora vai-se embora. É o que dá. Sair andando aí de qualquer jeito pelo mapa, achando que dá pra... Pra ir pra qualquer lado, ideal, né? Ali tem uma caminhonete. Beleza. Cinco minutos ali pra gente chegar no enclave ali e tá defendendo desse ataque, né? Fiz coisa aí nesse vídeo aí que eu achei que não... Não ia ter, hein? Aquele... Enclave lá, canibal ali, que a gente tava preocupado com ele. Aquele lá já... Já era, né? Não incomoda... Não incomoda mais, né? Já passamos eles, já. Aqui tá aquela penca de zumbi aqui, né? Agora se eles vão vir atrás, eu não sei. Não sei que eu vou parar aqui. Não sei aqui rapidinho dar uma... Ah, tão vindo, sim. Beleza, deixa só... Só esvaziar aqui o nosso inventário logo. Show de bola, né? Estão ali perto, mas não... Dá bola. Vamos vir aqui pra gente iniciar aqui já... A defesa aqui, né? 28 segundos. E aí depois a gente vai aqui... Nessa atividade aqui de... Sobrevivente, né? Deixa só acabar o ataque aqui, ó. 15 segundos ainda pra começar. Vou botar a atadura aqui pra recuperar nossa vida ali. Beleza, 58 segundos e ataque, né? Enquanto a gente tá aqui, deixa eu dar uma... Líder negociante. A gente tem que ter ali pra... Tá melhorando aquilo ali, né? O nosso líder aqui é construtor no momento. A gente não passa pela grade, né? Vamos aproveitar e matar com lâmina aqui que já vai contar ali pra nossa... Nossa missão, né? De matar 40 zumbis com lâminas, né? E esses caras da torre aí não param de atirar, né? O tempo todo. Ó, já mataram o zumbi lá fora, ó, né? Doze segundos. Já mataram o outro, já, ó. Estão nem deixando chegar, né? Três, dois, um... Já era, né? Acabou. Elimine os zumbis restantes. Já era. Agora vamos ali dar essa aqui... Atividade sobrevivente, né? Vamos ali dar uma olhada. Valeu, tenha cuidado no canto. Cadê o zumbi? Boa. Já era. Deixa eu só ver onde é que é, né? Ali por trás. A gente sair aqui e fizer a volta ali. Vamos sair aqui. E fazer a volta por aqui e a gente chega ali, né? Tinha que eliminar aquelas duas hordas ali que estão perto ali do nosso... Nosso enclave também, logo, né? Não dá problema pra nós. 150 metros. Olha o que tem ali. Eu vou parar. Boa. Vai, vai, vai que eu não quero nem treta com vocês. Queria só matar o... Matar o... Matar o inchado mesmo. Só parar aqui porque esses zumbis estão vindo pra cima pelo jeito, né? E aí já vamos matar uns aqui com... Com o Lâmina. Fale com a Grace. Vai mais um. Mais um. Sai, 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 meu. Tô apertando pra sair. Ele fica parado ali. Nem moscão. Vai, vai que agora deu ruim. Vamos... Vamos usar a besta aqui um pouco. Pra garantir, né? Quando faltar um, dois aí a gente desce e mata na... Na espada mesmo. Pra já contar aí mortes com... Com Lâmina, né? Foi mais um. Mais outro. Show de bola. Deixa eu só recuperar minhas flash. Pegar aqui uma... Mostra aqui de pés. Que a gente tá ali bem infectado, né? Chegando no enclave lá. Eu... Já curo a gente aí. Vamos ali ver essa... Grace aqui. Ela tá onde? Aqui, ó. O enclave dos espectadores matou o meu amigo e agora deve pagar. Eu não posso acabar com eles por conta própria. Mas com você, ao meu lado, vou conseguir minha vingança. Vai me ajudar? Ah, aprender sobre a sobrevivente e tal. Não. Eu não vou ajudar ela aqui hoje. Pra você não dissesse isso. Beleza, até mais. Show de bola. Vai-te embora que eu não vou te ajudar hoje, não. Esse local pode ser tomado como base. Aqui a gente já vasculhou. Pelo jeito, é. Tá pretinho ali. É porque a gente já... E olha ela aí. Tocando o litírio e chamando a atenção do zumbi, né? Ah, nada. Tem uma casa aqui do lado que dá pra gente vasculhar, né? Deixa eu dar uma vasculhada nessa casa. Aproveitando que a gente tá aqui. Pra gente não ter vindo até aqui. Em vão, né? Opa. Deixa eu matar esse... Já era. Vamos entrar aqui agora e dar uma vasculhada, né? Além que aqui já tem um container aqui fora mesmo. Uns sementes. Vamos entrar aqui. Cuidado, ver se não tem nenhum zumbi primeiro. Caraca. Dá pra enxergar nada. Além que aqui não tem nenhum container nessa peça, né? Aqui no banheiro tem algo. Aqui não, mas aqui no quarto tem. Deixa eu vasculhar na calma aqui pra não tá chamando a atenção aí dos zumbis, né? Ó, a xícara de café. Bom que a gente não tinha mais nenhuma. Tem mais dois containers pra gente vasculhar. Tem um aqui no chão. Show de bola, munição. Onde é que tá esse outro container, né? Tem mais dois cômodos da casa pra gente vasculhar ainda. Aqui tem um. Tá, vou buscar rápido aqui. Mais semente e remédio, né? E tem mais um cômodo da casa. Aqui nesse canto. Ó, o produtor. Esse local pode ser tomado como base. Já olhamos todos os containers. Pelo jeito, sim, né? Achei que tinha mais algum. Mas não, né? É isso aí, né, pessoal? Acho que eu vou encerrando o vídeo por aqui. Nem vou voltar até a base ali pra não... Tá enrolando. Eu volto em off, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilha o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo! Foooi! 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 Foooi!